Fundos de criptomoedas crescem 470 milhões de dólares em 3 semanas. É um crescimento realmente vertiginoso e a verdade é que a maior parte das pessoas que não mexem com criptomoedas tá por fora desse mercado por falta de conhecimento e porque, ou então pelo fato de que tem medo, estudou um pouco a respeito e tem medo da parte regulatória e tudo mais. E os fundos de investimento podem de fato ser uma solução pra essas pessoas aí que tem um pé atrás em relação às criptos, que tem aí as suas dúvidas, que não entendem muito bem como uma coisa funciona e precisam, entre aspas, da proteção aí do Estado. Então o fundo de investimento, embora você vai pagar mais caro, embora a criptomoeda não seja sua, embora não valha a pena comparado com a possibilidade de você diretamente comprar a criptomoeda em uma corretora ou através de um vendedor P2P, ainda assim traz pras pessoas uma certa segurança. Muitos se sentem mais seguros porque, ah, se eu tô investindo através de um fundo, de certa forma o governo tá aqui olhando, né, de certa forma o governo tá... Tem uma determinada camada de proteção oferecida aí pelo governo, oferecida pelo Estado. A lógica das criptomoedas, né, é você de fato ter um sistema descentralizado, em que o governo não possa saber quanto dinheiro você tem, não pode bloquear nem tirar da sua conta. Agora, quando você terceiriza as criptomoedas, você capa ela, né, você tira aí o principal fundamento que fez com que o Bitcoin viesse a existir, que é a descentralização. Não tem um órgão que controla, não tem um órgão que decide, é consenso. Ou seja, as pessoas que utilizam a rede Bitcoin, que tem a aplicação Bitcoin Core, é que vão tomar as decisões. Ah, venha lá um louco e sugeriu, ó, por que não a gente imprime mais Bitcoin, igual o governo faz? Daí as pessoas que vão decidir se aceitam isso ou não. Então, é a verdadeira democracia sendo colocada aí na mesa. Porque verdadeiramente existe aí o consenso, as pessoas decidem sobre qualquer tipo de implementação e qualquer um pode sugerir qualquer coisa. Então, isso faz muito sentido. Só que, né, tem gente que é assim. O cara só vai conseguir andar, só vai conseguir funcionar se tiver algum tipo de amparo do governo.